Quadro novo no ar, gente! Tem dica boa pra você! Muito bem-vindo ao Dica Boa! Esse quadro aqui vai trazer dicas práticas, simples e funcionais pra você usar na sua família, na sua casa, no seu carro, por que não? Vai trazer também, ó, soluções práticas, ok? Esse de hoje, nós vamos mostrar uma toalha, uma toalha de piscina, de praia, que às vezes você vai querer descer do seu prédio pra ir tomar um solzinho, ou você vai até a praia, mas você não quer levar a bolsa, né? Você quer levar o mínimo possível pra talvez deixar lá na areia e dar um mergulho? Essa dica aqui é sensacional! Olha só como é que a gente vai fazer. Aqui tá a sua toalha e a gente vai fazer a primeira dobra nela, que é em uma das laterais, por trás dela. Então nós vamos pegar aqui os dois lados da toalha e dobrar pra trás. Assim. Deixar ela bem retinha. Pronto. Dobrada essa pontinha, a gente vai fazer essa dobra aqui. Mais ou menos até o meio. Bem esticadinha. Já salva esse vídeo aí pra você fazer depois acompanhando passo por passo, tá? E o outro lado assim. Pode juntar bem as duas pontinhas, como vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Depois que você juntou, você vai pegar aí na sua casa, ó, um cinto qualquer. Esse daqui, pra você ter uma ideia, é um cinto, é uma alça de bolsa, ó. Tá? Então essa daqui foi bem, bem prática pro que a gente vai fazer hoje. Mas se você tiver um cinto de amarrar, uma faixa, qualquer coisa que seja assim, ó, comprido, você vai poder usar, tá bom? Aí você vai pôr mais ou menos aqui, ó. Bem, metadinha pra cada lado. E vai fazer uma dobra por cima desse cinto. Ok? Fez essa dobra, você vai pegar os produtos que você vai querer levar. Isso aqui, inclusive, é legal pra você fazer pra quem tem criança. Aqui você pode colocar a mamadeira, a chupeta, um protetor solar, ou seja, o que você for levar sem a bolsa. Aqui nós vamos colocar protetores pro nosso corpite. Tá aqui. Colocou aqui, vamos fazer mais uma manobra, cobrindo agora esses produtos. Bem, justinho, tá? Lembrando que o cinto continua aqui no meio. Vamos dobrar novamente, até o final da toalha. Acabou de dobrar, já tá praticamente pronta, você vai fechar esse cinto. Você vai levar ele pras laterais aqui, hein? O importante é que fique tudo bem justinho, tá? E vai fechar. Se você não tiver um cinto desse, como eu disse, você dá um aço, você dá um nó aqui. Fechou assim? Tá vendo essa aba? Você vai virar ao contrário, ó. Você vai abraçar a toalha. Vira, 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 até bem lá embaixo, ó. Vai, ajusta. Ajusta a alça. E está pronta a nossa bolsa pra levar na praia, na piscina ou as coisas das crianças. Olha que legal, gente. Super prático, né? Porque você não precisa carregar mais nada. Chegou lá, na praia, na piscina, no parquinho, que seja, né, com as crianças, você tira. Às vezes vai fazer um piquenique, também é bem legal. Ou você tira e já está tudo aqui na mão, ok? Não precisa levar a bolsa. Olha só que legal. Curtiu? Essa é a dica boa de hoje. Vou deixar no meu Instagram também pra você compartilhar e seguir passo a passo, ok? Valeu! Sairia com ela na rua. Fácil. Gostou, Yuri? Eu adorei. Dá pra fazer com diferentes estampas. É muito legal. Depois, você vai falar, ai, Mira, mas não peguei os passos, tudo como eu disse. Eu vou colocar no meu Instagram pra você ir lá e pausando, depois ir fazendo junto. Combinado?